Opa! A minha camisa está pronta já, pera aí. A minha camisa está pronta. A minha camisa está pronta. Vamos embora. Vamos embora. Vamos pela rua joia. Vamos pela rua joia. Você está querendo ver a infili de biquíni. Estou com certeza. Estou preparado por tudo. Estou de novo. Você está querendo ver a infili de biquíni.